Olá meus amigos, minhas amigas, esse celulazinho não vira câmera, estou fazendo aqui um vídeo para vocês, olha só gente, olha aqui esse pé de cacau aqui, aqui no terreno da minha mãe, olha quanta florzinha de cacau gente, olha os cacau novo ali, bonitinho, mas aqui tem uns caixote que eu trabalho para o canal Zé Maria Lima, mas no vídeo de hoje gente, eu quero mostrar para vocês outra situação, aqui olha, aqui não tem rede de esgoto na rua, aqui vai toda a água de vaso vai para uma fossa e água de pia, ela vem aqui para o terreno, água de pia vem para o terreno e aqui a gente usa para aguar as plantas, então essa água de pia ela vinha para cá e ela descia aqui, tem alguns pézinhos de açaí aqui, só que eu vou desviar essa água para cá gente, aqui tem um pé de açaizinho, eu estou arrancando, vou plantar em outro local, daqui uns 4, 5 anos ele está já com açaí aí para a pessoa fazer aí o seu suco, né, o sorvete, né, e aqui gente, olha, estou desviando para cá, olha, ali é o meu irmão, está descansando ali, olha, ali é uns plásticos que eu cobri areia e pedra, estou fazendo aqui um trabalho, primeiro, olha só, então vou desviar essa água aqui, aqui nós temos um pé de coqueiro, um pé de coqueiro aqui, temos aqui uns pés de banana, uns pés de pimpunha e ali embaixo temos um pé de laranja enxertada, então aqui eu vou desviar essa água para passar por aqui, aqui nós temos pedra, que eu fiz o muro do Zé Maria Lima, depois eu vou mostrar em outros vídeos, então eu vou limpar tudo aqui essas folhas, essas folhas aqui a mãe guardou, por quê? Porque eu vou fazer aqui um trabalho de, eu vou pôr essas folhas nos pés de plantas, para segurar a água, eu tenho um pé de amora lá em outro terreno lá, minha gente, vou, vou, olha aqui, mostrei aqui para vocês, eu tenho um pé de amora lá na calçada da minha mãe, no pé do muro, um pé de amora, dois pés de amora, um pé de amora, ela colocou umas peças de guarda-roupa aglomerado, né, no tronco, então ele segura a água, então está bem bonito, e o outro não tem aglomerado, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Então aqui, minha gente, é aqui assim, ó, aí ó, o Delay ali, gente, ele não trabalha, o meu irmão, ele vem só aqui, ele não pode trabalhar, certo? Ele vem só aqui trazer água para mim, e vem me ajudar aqui, trazer as ferramentas. Né, Leil, dá um joinha aí, joinha, meu irmão não fala, entendeu? Mas ele está descansando nas folhas. Bom, então o meu intuito, gente, é, quando eu vim aqui eu faço algumas coisinhas. Ali tem um muro, gente, que eu fiz, do Zé Maria Lima, eu fiz, olha como está bonito, ó, depois eu vou fazer um vídeo para vocês lá, lá estão os cavaletes, tem um portão lá, ali era madeira, né, a cerca de madeira, está lá a madeira lá, então a gente tirou, fez de alvenaria, ó, e está legal, gente, maravilha, o meu irmão plantou uns pés de banana, e vamos que vamos, aqui é um sofá que a minha mãe trouxe para a gente descansar, aqui, para cá, ali tem uns pés de abacaxi, e é isso aí, minha gente, então o vídeo aqui, esse pé de cacau ali, ó, água do banheiro, água do banho, água do banho dessa aqui, ó, então a água do banho não vai para a fossa, gente, ali é a fossa, ó, ali é a fossa, então a água do banho não vai para ela, a água do banho é toda para as plantas, e aqui o pé de cacau, mostrei mais uma vez, e é isso aí, minha gente, canal Zé Maria Lima, tem o canal Rob do Zé, e sempre que eu posso eu venho aqui fazer algumas coisinhas para a minha mãe, aí vamos que vamos, né, um abração, deixe seu like, até o próximo vídeo, estamos aí, minha gente, o canal Zé Maria Lima chegou aí a 700 mil, e o Rob do Zé está quase chegando a 30, e é isso aí, um abração, até o próximo vídeo, ali tem um pé de caju, eu guardei o pé de caju para eu fazer outro vídeo para vocês, senão fica muito longo, né, e a gente vai arrumando, gente, o meu intuito é que eu queria aterrar, é que eu não tenho como entrar caminhão de terra aqui, e para trazer no carrinho lá da rua é muito longe, o meu intuito é aterrar aqui mais ou menos no meio metro, para quando minha mãe vem aqui, ela está quase com 80 anos, e ela gosta de plantinha, então, isso aqui para ela, gente, chegar aqui e ver tudo bonitinho, é como se fosse uma vitamina, você chegar assim para quem gosta da terra, ver tudo arrumadinho, isso aqui era cheio d'água, agora eu vou ver se estou arrumando devagarinho, né, e vamos que vamos, um abração, até o próximo vídeo, esse celularzinho aqui não vira a câmera, o meu outro celular está descarregado, porque eu faço o vídeo, e eu gosto de fazer vídeo para vocês, gente, então, um abração, e vamos que vamos, olha só mesmo, então é isso aqui, ó, um pé de cacau, da outra vez que eu vim aqui, tinha um monte de cacau, gente, maduro, isso aqui quando foi daqui uns meses, olha, está bonito, olha, aqui tinha umas galhas aqui atrapalhando, a gente poudou, né, para poder passar por baixo, e é isso aí, um abração, vamos que vamos, aqui, o ano passado tinha umas galhas aqui atrapalhando ali o portão, a gente vai poudando, né, porque não dá, o terreno é pequeno, não dá para ficar tudo, ali em cima já deu um cacau quase maduro, olha só, ali está entre as coisas, deixa eu ver, olha, 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 está quase maduro aqui lá, quase maduro, daqui uns dias está madurinho, então é isso aí, minha irmã, quanta flor, gente, um abração para vocês, fui, até o próximo vídeo, tchau! E aí